E a criminalidade também invadiu a Princesinha do Sul em Floriano. Dois criminosos armados assaltaram frentistas em um posto de gasolina, um posto de combustíveis. Os bandidos estavam em uma moto e usaram um capacete para dificultar a identificação. Os detalhes, pra você, aqui no Balanço Geral Manhã. Uma dupla armada chega a um posto de gasolina. Um deles desce da moto e anuncia um assalto. Utilizando de uma arma de fogo, ele aborda os frentistas. Este fato se deu na cidade de Floriano, no sul do estado. Com as imagens de câmeras de segurança, a polícia civil e militar daquele município conseguiram identificar que a motocicleta utilizada neste fato já era uma moto roubada. Também utilizando das imagens, os dois foram identificados. E é questão de hora para os mesmos serem presos. Um dos frentistas até mesmo citou que achou que a arma fosse um simulacro. Porém, pelo sim e pelo não, eles não reagiram e deixaram que os bandidos levassem todos os produtos. E aí a informação, gente. Veja como os postos de combustíveis também são alvos desses criminosos. Esses frentistas. Olha, esse pessoal vê cada situação e vive cada situação. A violência também chega, gente, lá nos postos de combustíveis. A gente mostra aqui inúmeros assaltos, tiroteios nesses espaços, em lojas de conveniência. É, gente, a segurança precisa chegar nesses espaços. É complicado, é complicado. É muito complicado viver nesse estado, nessa capital, nesse país. Tamanha a marginalidade, tamanha a violência e a criminalidade. É, gente, a segurança precisa chegar nesses espaços.